No Nordeste Mineiro, está controlada a situação do presídio da cidade de Novo Cruzeiro após uma tentativa de subversão à ordem. É o que a gente chama popularmente de motim, né, Jairão? A gente chama de motim, mas tecnicamente é subversão à ordem. E eu vou chamar aqui o Fantônio Peço, que entende bem disso, vai contar pra gente tudo o que aconteceu lá no presídio de Novo Cruzeiro. Tá tudo controlado então, né, Fantônio? Boa tarde! Boa tarde, Nipamésio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Sim, primeira informação importante. Situação controlada desde as primeiras horas da manhã. O fato aconteceu por volta de três horas da madrugada de hoje, quando os indivíduos privados de liberdade, chamados tecnicamente de IPLs, conhecidos como detentos, os internos do presídio de Novo Cruzeiro, começaram a fazer baderna nas celas, pelo menos duas celas. E aí, baderna, barulho, e o que parecia ser o início de uma subversão à ordem, também conhecida como motim, foi acionada por plano de segurança. O presídio, pois acionada por medida de proteção e cautela regional, várias equipes se deslocaram para Novo Cruzeiro, para administrar a situação, e no início da manhã a situação já estava sob controle. A Polícia Militar também colocou o seu efetivo à disposição, em alerta. No início da manhã já estava tudo solucionado. Nós estávamos aguardando, ainda estamos aguardando a chegada de uma nota da Secretaria de Justiça a respeito do que aconteceu. Deve ter acontecido algum problema, que essa nota ainda não chegou. Mandamos informações do diretor regional da Polícia Penal em Teoflotone, que é responsável por todos os Nordeste Mineiros, 60 municípios. Ele informou o seguinte, justamente isso que houve, esse problema com internos de pelo menos duas celas, e supostamente o que eles estão pleiteando é transferência da unidade. Possivelmente sejam pessoas de outras cidades que podem ter ido para lá, a gente está aguardando a apuração, às vezes é comum, eles têm problemas. É uma das formas que é utilizada pelos privados de liberdade, promover motim para ser tirado de um lugar e levado para outro. Então tudo isso está sendo apurado. Fato é que a unidade teve algum dano? Não. Funciona normalmente? Sim. Os envolvidos nessa situação foram identificados? Sim. Vão ser ouvidos. O juiz da vara de execuções penais da comarca de Novo Cruzeiro vai ser acionado para poder tomar a pé dessa situação, verificar o que procede e o que não procede. Mas em síntese, o plano de segurança funcionou e aproximadamente Nicomedes já vai aí quase seis meses que não temos nenhum problema em unidades prisionais aqui na região. Então a situação é tranquila, está tranquila e a tranquila vai ficar, Nicomedes. Por isso que chama subvenção à ordem, né, Fontane? Estava tudo em ordem, tudo dominado. Aí dois se desentenderam e chegaram nesse ponto aí de reivindicar alguma coisa. Mas se vai reivindicar alguma execução de pena próxima aos familiares, né, a lei confere essa condição, né, porque a ideia da pena é recuperar. Então a pessoa deve acessar o seu advogado ou ela mesma pode se dirigir ao juiz. Aquele que está penado, que está em cumprimento de pena, ele tem acesso ao juiz. Por isso que existe a vara de execução penal, né, que ele não conversa mais com o juiz criminal. O trabalho do juiz criminal se encerra na hora da sentença. Terminou isso? Aí já é outro juiz da execução. E o recluso pode conversar, excelência, eu estou com dificuldades aqui, eu quero cumprir a pena na cidade tal, onde meus familiares moram, pá, 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 pá. Tem que justificar. E assim, se entender o magistrado, vai mandar para a comarca específica lá. É, enquanto isso, aguardar, né, nada de fazer motinho ou guerra não, que só piora a situação desse caso aí, vai tomar uma reprimenda, vai regredir de regime, vai ter uma anotação na ficha, quer dizer, ao invés de evoluir, está evoluindo, né, regredindo. Não pode. Obrigado ao fã Antônio Pesso, daqui a pouquinho ele está de volta aqui no BG.